fala galera beleza marques falando com vocês e como é que vocês estão pessoal no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui é o baú do nosso game que o baú que vai personagem vai abrir esse baú e dentro vai ter um coração então ele vai coletar também esse coração conteúdo bem interessante e tem certeza que você vai gostar já vai deixando aquele like se inscrevendo no canal se você não for inscrito e vamos lá com a unit aberto nós vamos fazer o seguinte com projetos aqui tilesets deixa eu ver que eu tenho um baú né que esse daqui tem inclusive uma animação dele olha só esse esse baú abrindo né já está todo separado aqui tem também um coração que eu fiz e deixei aqui para que nós fazemos ele ser aparecer depois que o baú abrir certo então vamos pegar aqui o 745 ao 48 você achar vou selecionar todos jogar e arrastar pode ser que mesmo pede para criar uma animação vamos criar uma animação beleza só renomear o game object também para não bagunçar né tá mais fácil de nós encontrarmos depois então se eu der um clique olha só que vai acontecer ele vai rodar uma animação em loop né então já vamos fazer algo que bem interessante que é desativar esse louco clicar aqui gesto no time desativado se eu der novamente ele vai rodar a animação uma vez só manter o baú aberto tá e algo bem interessante que eu posso utilizar inclusive nem vou precisar trabalhar com os parâmetros aqui no animador eu posso já que ele terá apenas uma animação que será a animação do baú abrindo eu posso simplesmente ativar esse componente se ele estiver desativado o baú não abre quando ele ativado o baú abre bem bacana bem simples também né certo da volta de manter manter ele desativado vamos fazer o seguinte vamos criar um script para esse baú eu vou vir aqui nós estamos separando aqui para ficar bem organizado em elementos eu vou clicar no botão direito que esse sharpscript eu vou colocar aqui chefe eu vou clicar arrastar esse esse escrito para cá só acabar de compilar aqui pronto e aí clicar duas vezes vai abrir aqui o meu caso abrir o visual studio né certo eu vou fazer como era fazer o seguinte quando o personagem a idéia que é qual que eu quero que o baú abra quando o personagem estiver próximo do baú e pressionar alguma tecla ou algum botão certo então entre as maneiras de você reconhecer se o personagem está próximo ou não do baú tem uma que é que eu verifico a distância que o personagem está de um determinado objeto né se tiver uma distância menor do que x é ele reconhece isso só que isso roda uma função update e não tem necessidade tá então não podemos ser mais prático e qual é a maneira mais prática você adicionar um box colar e trabalhar com o trigger dele então tinha um box colar e eu vou ativar a função zinho aqui ó trigger ou seja ele perde o colisor né e não é que perde o colisor o colisor existe só que agora o personagem consegue atravessar ele entendeu e aí esse colisor nós podemos fazer uma checagem que se o personagem estiver dentro dele desse determinado colisor vai retornar algum valor certo beleza box colar já está aqui vamos voltar no script e vamos criar aqui que é bem simples na verdade é o on trigger enter muita gente conhece né um trigger entre 2d certo então que é o seguinte qual que ele criou a variável local que do colisor 2d tá o que que eu tenho que fazer e tem que declarar as variáveis aqui que eu vou precisar dela por exemplo a variável da animação que eu vou colocar aqui ó pode ser privado mesmo animator anima eu vou estar estar essa variável aqui que é componente animator beleza e aí é o seguinte essa variável ela está desativada certo porque eu não quero que ela tive só que eu quero que quando o personagem tiver naquele colisor do baú e ele pressionar um botão ativa essa variável então pra isso que eu vou fazer eu vou colocar eu vou criar uma outra variável aqui é que eu posso mais privilégio também tipo boa do tipo boleana eu vou colocar com o player para falar que colidiu com o personagem e aí aqui dentro eu vou colocar se olha o ponto de novo ponto o tag por igual a ches a ches não perdão player que é o nosso personagem essa variável vai valer e aí eu quero que quando o personagem saia desse colisor on trigger exit o qual o player volta a valer falso certo mas você poderia aí que acontece dentro de update eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui ó que se o co-player foi igual a churro foi verdadeiro o anime que é esse componente nosso que ponto 7 ele vai ativar esse componente mas você fala assim marcas por que você não jogou isso daqui direto aqui em vez de você criar uma variável pra isso porque vai ter pode né de controle de teclado e esse tipo de de método que você implementa ele precisa ser feito dentro de update porque não fale porque a função update ela é próprio justamente pra esse tipo de de método que você vai fazer tá tanto em partes quando trabalhar com objetos que não tenha física tá então é importante que esse tipo de reconhecimento de parte seja feito dentro de update porque se você fizer aqui no trigger enter por exemplo você vai notar que às vezes quando você pressiona uma tecla ela vai falhar se vai apertar não vai acontecer nada depois se aperta pode ser que aconteça entendeu então pra não ter esse tipo de problema pra você é pra ser totalmente responsível faça a verificação de empate dentro de update não em fix update dentro de update certo então pra isso a variável ele precisa reconhecer ele precisa estar dentro dessa voz é o co-player precisa valer tudo que o personagem precisa estar próximo do baú e o empate ponto get que eu vou colocar get que dá um pressionar a tecla aqui qual tecla em ó de open 7 activa e outro certo salvei voltei projeto aqui não play olha só em tá que o baú quando aperto o tecló não acontece nada e cadê o nosso personagem player o seguinte vamos ver se está pelo menos entrando aqui se eles filhos que conseguiram o campo olha que está funcionando o que o player beleza entrou apertou ele não tá ativando eu acho que o animator cara é o animator que não está ativando porque não está ativando em eu fiz alguma coisa errada aqui a enebo o ativar na verdade é a nem ponto enebo tá e agora sim aí ativou estava desabilitado cobilitado e o baú abriu beleza não tem segredo tá belezinha galera com essa parte já está finalizado o baú vai estar abrindo só que eu quero que ele drop um coração vamos fazer o seguinte galera vamos pegar aqui cadê o pegar o tile 7 coração que é o 49 vou acertar pra cá tá aqui coraçãozinho belezinha vou colocar aqui heart coração e eu tenho que eu vou criar para ele uma animação create animation dentro de chess mesmo vou colocar aqui heart que é o coração ele aparecendo tá então por exemplo então aqui o coração daqui cliquei para gravar eu vou colocar ele aqui e aí a proposição 60 e surge colocar assim né surge com esse jeito aqui beleza e aí que eu posso colocar o tamanho dele menor vamos dar uma incrementada que diminui o tamanho dele e aqui ele volta para o seu tamanho original que é qual que eu vou colocar um olha só menor beleza né e para melhorar ainda mais vamos colocar uma transparência nele posso deixar ele aqui ó a transparência no máximo no mínimo né e quando ele chega aqui no máximo dele a transparência volta a ficar full então tenho esse efeito aqui ó coração aparecendo beleza legal mas vamos criar uma outra animação aqui que é do hard do coração parado tá é o clipe colocar aqui heart e não colocar loop melhor loop se vi errado se vi errado com dois e tá bom deixa assim mesmo e aí o que que esse coração vai fazer cara ele sobe até essa posição né que a altura que a posição dele 0.73 eu vou vir aqui no hard loop eu vou já definir essa posição aqui para ele tá pronto tá naquela mesma posição e aí eu quero que ele fique se movimentando um pouco para cima e para baixo então vou colocar aqui em 30 e um pouco para baixo e aqui no 60 eu repito ele vai ficar assim ó entendeu o efeito bacana vou desativar agora eu vou vir aqui no animation no parâmetro dele é engraçado não estou entendendo o que aconteceu aqui deixa eu ver aqui o debug galera deu um bug eu simplesmente fechei e abri novamente aí onde voltou a funcionar não sei porque estava acontecendo aqui mas está aqui certo então estamos aqui na cena beleza o animator está aqui rodando beleza e aqui é o seguinte o hard que é com a animação que o coração aparece só vou ver aqui um pouco a câmera direita a gente mostrar aqui essa animação aqui animação que o coração aparece e aí depois é do coração rodando em loop e o que que eu vou fazer aqui simplesmente vou clicar o botão direito make transition e vou jogar para o heart loop e escrever loop errado aqui tá é com dois homens tudo bem e aí eu vou colocar o que eu quero que eu vou fazer aquelas configurações básicas aqui 0 0 fixo direito posso deixar resiste time não posso deixar também resiste time tá vou falar para vocês o porquê beleza e agora quando eu voltar aqui da cena e se eu der um play aqui no game você vai ver que aconteceu o seguinte olha só o coração vai aparecer e depois ele vai ficar rodando em loop tá então a animação que ela fez aqui ela esperou essa animação acabar essa animação finalizar que é do coração aparecendo e depois ele já automaticamente rodou em loop se eu precisar um play aqui dentro olha só ele acontece a animação depois passa para a próxima e aí fica rodando essa aqui eternamente se eu listasse aqui para finish ela finalizaria a animação mas eu não vou fazer isso beleza tá funcionando só de novo o coração aparece e fica em loop certo só que marques eu não quero esse coração aqui então o coração ele vai ser eu posso colocar ele não dentro de chest eu poderia colocar dentro de chest poderia colocar o coração dentro do baú desativar ele depois eu ativo ele aparece sim só que vamos instanciar acho que vai ser melhor fazer ele com instanciação para isso eu já preciso criar de cara que eu não criei um box collider e eu vou até reduzir um pouco o tamanho dele aqui para 0.5 0.5 e vou deixar marcado o trigger e vou colocar uma tag nele de heart com nome de heart e agora vamos ver o que aconteceu surgiu beleza o loop também ela fica perfeito vou salvar vou clicar arrastar e vou criar um prefab dele vou ver aqui em prefab clicar arrastar heart beleza virou prefab posso até apagar ele daqui inclusive agora eu vou instanciar esse prefab quando o personagem pisa quando o personagem abrir o baú então vamos voltar aqui para o baú, para o script do chest e aqui dentro de um trigger não pode ser aqui inclusive não precisa nem ser lá não ele vai chamar uma função que é drop vou chamar de drop heart essa função não existe eu vou criar esse método não existe eu vou criar aqui agora e aqui vai ser feito essa instanciação tá como nós vamos fazer isso fazer isso primeira coisa que eu vou fazer aqui já de cara eu vou colocar aqui é um private private um private um private transform e eu posso chamar de heart essa variável precisa ser ser realizado que eu vou arrastar e jogar para cá preciso ter acesso a ela lá no espectro tá então vou ser realizar ela e beleza e agora eu vou instanciar essa variável aqui dentro de drop heart eu vou colocar instantiate o coração o coração que é o que eu quero que seja instanciado heart a posição dele em x e a posição y que eu quero que isso aconteça eu quero que ele seja instanciado na posição do baú mesmo tá então transforme ponto o tente beleza vai instanciar ponto sancio é isso mesmo acho que é vamos ver aqui beleza salvei vou vir aqui vou vir aqui tá aqui agora eu vou arrastar e vou jogar pra cá o nosso coração que eu criei um prefab dele né cadê cadê heart e agora se eu der um play chegar aqui apertar a tecla O aí ele instanciou o coração tá aí be be lesura tá aí ele instanciou só que vamos fazer um teste aqui vamos mover essa caixa pra cá só pra mim ver se o coração vai ser instanciado aqui ou bem aqui nesse lugar onde foi feita a animação tá tô com medo de dele não tá seguindo aí meu medo é real olha só onde ele foi onde ele instanciou ah certo tá isso aqui é um problema bem comum galera que acontece tá então para nós evitarmos já esse tipo de problema o que a gente pode fazer eu vou criar um game object vazio colocar aqui heart e eu vou jogar esse coração dentro de heart então agora ele vai pegar essa posição aqui ó essa posição aqui e o coração vai estar dentro dela entendeu então ah eu posso mover isso daqui e o coração vai junto entendeu então ele não vai ficar solto aqui ele vai utilizar esse game object pie como referência para fazer a animação certo isso provavelmente vai resolver nosso problema então vou segurar vou arrastar e vou substituir não tem como então vou deletar aqui vou clicar e vou arrastar peraí deixa eu botar direito aqui unpec completamente vou clicar e arrastar aqui pronto criei um novo prefab dele agora se eu arrastar e jogar pra cá vou até apagar vou até apagar esse aqui ó tem aqui vou clicar e arrastar esse outro pra cá se eu der um play você vai ver que a animação acontece agora onde eu coloquei na posição que eu coloquei isso resolve nosso problema beleza agora sim nós vamos voltar aqui no nosso baú e eu vou arrastar e jogar pra cá esse prefab e aí quando eu der um play deixa eu aproximar e pressionar a tecla O olha só o que acontece beleza o baú o coração sai de dentro do baú beleza marks tá bacana tá legal só que agora eu quero que o personagem colete esse coração como nosso personagem aqui não tem elementos gráficos na interface na HUD do personagem né eu vou fazer isso somente com código tá depois eu posso até fazer deixa eu ver aqui como nosso personagem está que eu não lembro ele tem um script de movimentação eu posso criar um outro script aqui pra gerenciar isso né vou criar aqui ó gerenciar as colisões do personagem script, personagem, botão direito posso até colocar HUD mesmo com o nome certo HUD eu vou arrastar e vou jogar pra dentro do nosso personagem tá aqui certo e agora é o seguinte galera eu tenho que fazer o que? quando o personagem coleta vamos colocar aqui porque o coração representa vida né então vamos colocar aqui bem rapidinho assim private life igual a uma ele tem uma vida vamos colocar int né tipo inteira então ele começa com uma vida humm e aí quando ele onTrigger enter colide com if colise um continue pontos tag quando ele colide com a tag heart ele ganha mais uma vida ele ganha mais uma vida tá life mais mais e aí nós vamos aqui eu não sei se eu não me lembro se eu coloquei uma tag para ele não coloquei que eu vou colocar agora heart mas eu coloquei na verdade só que tá no filho né aí tá bom então aí quando ele acontece ele vai acrescentar uma vida e eu posso aproveitar aqui e destruir é destroy eu posso destruir já o coração quando ele coleta né game object vírgula um depois de um segundo entendeu a ver acho que ele vai destruir o personagem na verdade se eu der assim né acho que tem que ser o colision acho que é assim colision aí vai vai destruir o que me houve aquele colindido entendeu vamos lá vamos ver que vai funcionar o coração tá aqui pá 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 pegou destruiu e o personagem está com quantas vidas agora ah peraí tem que ser realizar posso inclusive deixar 0.1 tá pode destruir bem rápido olha que ele colide já pode ser destruído só pega informação e já destrói vamos lá olha só o personagem está aqui com uma vida vem no baú pressionou a tecla O pra abrir o coração aparece ele pega acrescenta aqui mais uma vida vai pra dois então nós criamos um baú que droga o coração e o personagem faz a coleta desse coração bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí se você gostou deixa o seu like aqui se inscreva no canal também se você não for inscrito muito obrigado e até os próximos vídeos tchau 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 tchau